E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia a todos. Eu aqui, Silvano, trazendo notícia e informação pra vocês. Então vamos pra pancadaria, porque a Federal fez a casa cair de muitos fazendeiros que estão botando fogo no Pantanal. E derrubam a narrativa do presidente Jair Bolsonaro que quem bota fogo na mata são os índios. É o próprio povo da terra que tá queimando, não é isso não. Bom, ontem o presidente Jair Bolsonaro fez uma live junto com o Ricardo Salles. Ricardo Salles, que eu disse aqui, já deveria ter sido demitido. E disse coisas muito estranhas. Eu vou mostrar isso pra você agora, mas deixe bastante curtida e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Ok, pessoal, vamos então pra transmissão ao vivo do presidente Jair Bolsonaro e vamos ver o que ele disse aqui, junto com o Ricardo Salles, sobre as queimadas no Amazônia. Vamos observar aí, olha aí. ...região, que é um pessoal que, aliás, hoje eu tava lá, né, como o senhor sabe, veio me encontrar aqui, lá em Poconé, no Mato Grosso. O pantaneiro, o pecuarista lá, ele é um colaborador. E a pecuária ajuda também a diminuir a matéria orgânica, porque o gado come o capim, come pasto, e com isso não deixa acumular. E vem havendo naquela região, ao contrário do Mato Grosso do Sul, que controlou esse assunto, no Mato Grosso, uma perseguição muito grande contra os pecuaristas. Resultado, diminui o gado, aumenta a quantidade de capim e de mato. Quando pega fogo, pega fogo num monte, em volume gigantesco. Além de, em parte, em todo, né, tem uma cultura regional. É o índio que toca fogo no roçado, é o caboclo também, o pequeno produtor que toca fogo no roçado. Alguns acham que eu devo mudar a cultura. Eu gostaria que pudesse mudar muito as culturas, né, de uma hora pra outra. Mas não é uma... quem fala isso não tem noção. Pessoal, a mesma narrativa levantada pelo presidente Jair Bolsonaro na ONU, que quem tá atacando fogo no Amazonas, na Amazônia e no Pantanal, seriam os próprios índios. Isso não corresponde à verdade, tá? E a Polícia Federal desmonta essa narrativa do presidente Jair Bolsonaro. Você viu o Ricardo Salles comentar que o fazendeiro é um perseguido e é um colaborador do governo. E o índio que é o inimigo. Olha só como que se põe, hein? Bolsonaro põe o índio como o cara que toca fogo e o Ricardo Salles diz que o fazendeiro que é perseguido. Eu já morei em fazenda na Amazônia, morei durante algum tempo. E sei muito bem como que é a situação. O gado vai crescendo, existem limitações. Por quê? Existe fiscalização do Ibama, pelo menos na época que eu estava na Amazônia, existia. Hoje eu não sei como que tá essa fiscalização. Se o pessoal tá tão à vontade pra meter fogo em tudo, é porque o Ricardo Salles desmontou o sistema de fiscalização do Ibama. E por isso, o MPF já pediu o afastamento do Ricardo Salles e novamente volta a pedir o afastamento dele. Por quê? Ele desmontou os sistemas de monitoramento, de queimadas, de desmatamento. Ou seja, Ricardo Salles está fazendo passar a boiada dentro do Amazônia. E o que tá acontecendo no Pantanal é apenas uma consequência disso tudo. Olha o que acabou de revelar a Polícia Federal. Polícia Federal já tem provas para indiciar fazendeiros de Mato Grosso por queimadas no Pantanal. Tá aqui, ó. Olha a situação. Isso aí é uma coluna do Almauro e Ribeiro Júnior. Olha o que é quem botou aqui, ó. A Polícia Federal possui um conjunto de informação que considera suficiente para indiciar pelo menos quatro fazendeiros pelo início das queimadas na região da Serra da Morá, no Pantanal, no Mato Grosso do Sul. O MPF, o Ministério Federal, vai analisar a questão e pode ou não denunciar os investigados da Justiça Federal. Ó, a partir de mais de satélite da NASA e do INPE, os peritos da PF encontraram vestígios que indicariam ação humana nas queimadas nas propriedades rurais. A PF também colheu na região depoimento de trabalhadores das fazendas e de moradores que, segundo investigadores, dificultam a defesa dos fazendeiros. De acordo com a análise dos peritos, os focos de incêndio tiveram início no dia 30 de junho, quase na mesma hora. Olha que coisa. Em quatro propriedades, localizadas na região oeste do Rio Paraguai. Para a PF e o MPF, esse fato indica que a prática de colocar fogo na vegetação, para o plantio de pastagem, pode ter sido uma ação combinada entre os fazendeiros. Segundo testemunhas, de antes de mandar seus funcionários colocar fogo nas propriedades, os fazendeiros providenciaram a retirada de todo o gado. Agora, os fazendeiros negam, mas há provas, há testemunhas. Então, o que acontece aqui? É incêndio criminoso em muitas regiões. A gente sabe como é isso. O pessoal quer aumentar a pastagem, quer ter uma região na sua terra que é protegida pelo Ibama, mas como tem o Ricardo Salles da vida, que está desmontando o Ibama, ou seja, não vai ter multa, não está tendo fiscalização decente. Então, o que esse pessoal faz? Vamos botar fogo. Bolsonaro está conosco. Bolsonaro vai botar a culpa nos índios. Então, a gente pode queimar tudo aqui e não ter nenhuma regurgamentação. É isso que está acontecendo. A gente entende o desejo dos fazendeiros de crescer. Todo mundo quer crescer economicamente. Agora, se quer crescer, ajunta dinheiro e compra terras, vizinhas. Mas não pode fazer o que estão fazendo. Sai tocando fogo em tudo, queimando regiões que não podem ser queimadas, porque existe uma regra constitucional do que pode ser queimado e do que não pode ser queimado. Então, o que esse pessoal está fazendo? Está fazendo o que diz o Ricardo Salles. Estão passando a boiada e tem um presidente que dá toda a cobertura, que chega até a ONU e diz que quem está queimando o Pantanal são os índios. Olha aí o absurdo. E como vocês viram aí no vídeo que eu postei, o Ricardo Salles dizendo que o fazendeiro é um colaborador e que é um perseguido. E que tem que botar mais gado e mais pasto, porque senão aí que dá incêndio. Olha o absurdo que diz o Ricardo Salles. Ricardo Salles é... Esse cara, eu vou dizer para você, está fazendo hora extra no Ministério do Meio Ambiente. Já deveria ser demitido. Eu vi uma outra situação aqui também, comentando sobre a queimada. Deixa eu mostrar para vocês aqui. O Morão, coitado do Morão. O Morão está igual... Está perdido, igual um tiroteio. O Morão disse o seguinte. Recordes acontecem de Morão sobre incêndio. Olha como está a situação do Pantanal. O vice-presidente Hamilton Morão minimizou hoje o número recorde de queimada registrada no Pantanal em entrevista concedida à jornalista. A região contabilizou 6.048 focos de incêndio somente em setembro, considerado o maior da história. Segundo dados divulgados pelo INPE. Está aí, olha. Aí o Morão diz. Recordes acontecem, né? 18 anos aí de governo, ditos preocupados com o meio ambiente, foram 270 mil desmatados entre 2010 e 2018. No ano passado, o primeiro ano do governo, foram 10 mil lá na Amazônia. Se você multiplicar por 18, dá 18 mil. É bem menor que os 270 mil. Então, não dá para ficar nessa guerra de números. O que tem que fazer é reduzir as ilegalidades e acabou. O Morão está comentando aqui a sua narrativa, porém não tem como fugir. A verdade é que estão deixando acontecer. O Ricardo Salles, ele está fazendo um tipo de administração que ele fez um verdadeiro desmonte. Ele desmontou as instituições, as organizações de combate ao desmatamento e incêndio. Ou seja, e segundo consta-se, o MPF já constatou, não está sendo aplicada multa, não está demonstrando-se rigor. Então, os donos de terra estão dizendo, é o momento. É o momento de passar a boiada, como disse o Ricardo Salles. Porque depois vai ficar difícil. Então, eles estão fazendo esse auê. Agora, isso queima a imagem do Brasil no exterior. Isso faz a gente perder investidores. O Brasil pode ser sancionado se essa situação continuar. Vai ser sancionado na pecuária, vai ser sancionado em vários outros setores do agronegócio. E quem é que vai perder com tudo isso? O próprio Brasil. Fora isso, os investidores estão saindo. A moeda está afundando, a nossa moeda. O dólar está subindo. E o que isso vai apontar para todos nós? Uma recessão muito maior. Já estamos em recessão técnica. Podemos entrar numa recessão muito maior do que a que está acontecendo hoje no Brasil. E o pior não é isso. É quando você vê os gastos do meio ambiente. Olha isso daqui que número assustador. Olha o que é gasto hoje na proteção do meio ambiente. Isso aqui é para deixar qualquer um irritado. Olha isso daqui. Governo Bolsonaro gasta 36% das verbas para combater e fiscalizar queimadas. Olha aí. Vamos observar essa matéria aqui, porque essa matéria aqui é interessante e demonstra aí a situação. E a mesma coisa para a gente ser da saúde. Matéria do Guilherme Maziello e do Felipe Amorim diz o seguinte. Neste ano em que o país enfrenta recordes de queimadas no Pantanal e na Amazônia, o Ministério do Meio Ambiente gastou 35,6% dos valores que foram autorizados para prevenção, combate e fiscalização de queimadas. Dados levantados pelo UOL mostram que desde janeiro até o dia 22 de setembro, dois 173 milhões liberados foram utilizados apenas 61 milhões. Ou seja, há três meses para o fim do ano, o governo gastou pouco mais de um terço do que poderia ter usado contra o fogo. O que é isso daí, pessoal? Olha aí. O levantamento foi feito com base nos dados do CIOPE, Sistema Integrado de Planejamento do Orçamento, na última terça-feira. A reportagem analisou os valores autorizados, que é permitido gastar em liquidados quando o serviço é prestado, sobre ações no orçamento específico para prevenção e controle de incêndios, nas áreas federais prioritárias, controle e fiscalização ambiental e fiscalização ambiental e prevenção ao combate de incêndios. Então, o que você está percebendo aí? Há um total desnível. Não há, parece, vontade política do governo. É investir no combate ao desmatamento, investir na fiscalização, na multa, no que está acontecendo realmente dentro da Amazônia. Mas o mundo está sabendo. E isso queima a imagem do Brasil. Então, vou dizer para você uma coisa. O Bolsonaro está fazendo passar boiada. Mas quem mais vai perder com isso tudo é o próprio povo brasileiro. A nação perde. Por quê? Já avisei. O mundo vive uma onda verde. É onda verde na Europa, é onda verde nos Estados Unidos e são os países que nós precisamos fazer negócios. Então, nós estamos perdendo. E quem é que vai ganhar com isso? Poucos fazendeiros, agricultores, né? Alguns grandes empresários do agronegócio vão aumentar a sua produção de pecuária, de carne. Mas no final podem acabar perdendo. Porque se sair uma sanção internacional, aí todos perdem de uma vez. E estamos perto de conseguirmos uma sanção internacional. Essa é a grande verdade. Pessoal, deixo isso aí para vocês e vamos torcer para que a federal bote para quebrar. E quem está agindo de forma criminosa possa ser preso, possa ser indiciado e a justiça possa acontecer no Brasil. E possa ser aí um exemplo para os outros, para que não façam a mesma coisa. Porque todos acabamos perdendo com isso. Isso compromete muito a imagem do Brasil no exterior. Obrigado aí, pessoal, carinho da audiência. Deixe bastante curtida. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Primeiro link aí da descrição. Tem o nosso... Tem o link aí da vaquinha para o impeachment do Tófugui. Apoie essa vaquinha pelo impeachment do Tófugui, ok? E não esqueça que aí na descrição do vídeo tem a vaquinha do canal. Apoie-se, contra as bancárias. Você é o mantenedor desse canal, ok? Tamo junto. Um abraço a todos. Fui.